Ô Carlos, pra mandar comando, velho, é botvgames, tá? Barra W, espaço, botvgames e o comando que você quiser, demorou? Tem nego lá, tem nego colando lá. Tô vendo um cara aí, ó. Ô louco, digão, tá sério mesmo? Que paia. Tô azul não, cara, são seus olhos, acho que cê tá enxergando mal. Vai pro oculista rapidamente. Vou puxar o fundo pra baixo. O cara tá perto de mim, eu perdi ele. Tá, isso eu mexer. Só tô vendo um. Tem que ter um carro pra cá, velho. Ah, só tô vendo um cara. Aqui um carro. Tu quer ir pra cidade ou vou no Tchajar Jão mesmo? Sei lá, velho. Vou matar esse cara aí. Tem um carro aqui, um carro mais à frente. Você quer pegar o carro lá na frente? Não, acho que eu chego, eu chego aqui. Não, primeiro era pra matar o cara mesmo. Atropelado, tu fala. O cara vai cair antes? Como é que é? Você que tá vendo ele aí? Vai cair antes, vai cair. Dá a calca que eu mato ele, fala aí. Tá vendo? Ele tá um pouco mais acima, ele tá quase chegando em Jorjão. Porra, é aqui lá do outro lado da direita? É. Porra, tá longe pra caralho, velho. Você que tá mais perto. Eles vão cair pra cidade ali, ó. Não, 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 não. Tem um Jorjão mesmo, olha, ele caiu antes, ele caiu antes. Tenta atropelar, ele tá na rua. Ele tá vendo ele? Não, não tô vendo, porra. Reto aqui em mim, onde eu tô indo. Enfim, esquerda, esquerda, esquerda. Ele caiu tudo errado. Esquerda, ele tá pra esquerda, esquerda, esquerda. Ele vai nas casas. Ele tá indo nas casinhas aí atrás de... Ah. Tá vendo aí, ó. Ele tá... É, não sei se ele tá ali. Acho que o grupo, ele caiu lá na... Na real, nem sei onde ele tá, velho. Tem problema, não. Ele tá nas casas que tu pegou o carro. Acho que nas casas de trás dele, tá. Ah, achei ele. Mas eu não peguei o carro naquelas casas, não, pô. O Victor pegou lá, mas tem um carrinho. Bora. Eu até ia em cima, mano. Só que eu tava com medo de... De coisar. Pra eu morrer. Bom, sei que passe, ele vai pra cá, a gente mata. Ó, o carro chegando. Não, tá... É, é o duo dele. Ele foi lá pra cidade, lá. Lá pra outro lado. Nossa, olha esse safe, velho. Hoje o jogo tá rebelde. Porra, bicho. O jogo está muito rebelde. Que é isso, mano? Capa 3 assim, pai? Que é isso, benção. É nóis, tamo junto. Pô, precisava arrumar a porra do meu webcam, velho. Que merda. Não, hein. O que que acontece? Ué, pode, Ju, não. Pede pra se a gente te dar banho, ou você mesmo se dá ban, querido. Pera aí, galera. Agora não dá pra arrumar, não. Já já arruma. Eu fui brincar lá, mas acabou que... Não deu pra arrumar. Eu vou arrumar rapidão, mas é que eu tenho que arrumar a cor dela. Caralho, velho. 8x de novo, mano. Colete 2 aqui. Colete 2, já tô já. Esse beton. Ô, beton. Ô, beton, sou viadão. Deus, fã. Caralho, eu jurei que isso aqui era um silenciador, mano. Puta que pariu, eu tô cego. Como é que tá de arma, hein? E aí, Matheus, tô com 1.16, mano. Eu já melhorei, sim, mano. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma mochila 3 aqui. Vou pegar o pão aqui. Ah, mas nem vou buscar não. Tô de boas. Tá aqui do lado, pô. Tá aí no final ou na direita? Toma aqui, 8x, ó. Tem uma laser aqui, tu quer? Não, já tô já. Que boas. Não, Victor. Sub não pode dar ban, não, mano. Só quem pode dar ban é moderador. E o dono da live, né? Logicamente. Cara, não tem muito essa de quantos DPI é bom pra jogar, não, né? É que depende muito de você. Ah, eu gosto. É, eu jogo com 1.600, mano. Tem gente que joga com 1.600. Depende, mano. Gosto é igual o cu, né, mano? Você tem que ir testando pra ver... Qual que cê acha que fica bacnex? Caralho, impressão minha ou isso aqui tá uma merda? Jor, tá. Só achar alguma arma aí, é, é. Fala aí. Porque... Tô de ump ainda. Cara, eu só achei o M16, mano. Passada. Acabei de achar uma ump agora. Que é um... Que é um compensador? Já errei? Aham. Ok. Tem um macaco se quiser jogar. Ah, claro, adoro. Minha arma preferida. Tem um SKS aqui, mano. Opa, eu aceito. Tu... Tu quer bater 5,5,6? Aham. Tá. Tô com dois pentes só. É, eu tô com 30, né? Tudo aqui é uma... Onde é que tá esse SKS? Tem em cima do controle que eu tô aqui. Tem uma ampliada aqui também, tu quer? Já esquece? Não. Ah, essa não tem a R, né? Verdade, foi mal. Não, eu tenho uma K aqui. Você quer? Não, não, eu já tô já. Joga foda. Tá lá na ponta, lá. Vem cá. Isso é uma K. Ó, toma aqui o... É nóis. É nóis. Bora. Bora. Vai que tá de vida, eu só tenho um kit. Também. Um kit, um analgésico, um energético. E cinco ligaduras. Ah. Tô na mesma. Deixa eu ver pra onde fechou. Bora... Bora pra lá, ó. Vai dirigindo aí, mano. Pra eu... Tá. Pra eu arrumar um negócio na minha webcam aqui. Vou deixar sem som aí, qualquer coisa que você chama. Essa foto do vinho nos seus nomes é... É sub, Matheus. É sub, mano. E aí... Tá. Tá. Pronto, acho que agora deu Quem que deu mod pra Tami, mano? Eu vou desmodear quem deu mod pra Tami, hein? Quem sabe é Jesus, amém, mano Desmodear Então, Matheus, é porque São cinco paradas de sub que tem, mano Tem o sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 O primeiro é de um a três meses Então se a pessoa ficar três meses de sub, ela é sub bronze Se ela passar de três meses Se eu não me engano, quando ela vai completar o terceiro mês Ela vai pro segundo sub, que é o sub prata Depois é com seis meses Então quando ela completar o sexto mês, ela vai pra sub ouro Aí depois, com um ano de sub Ela vai pra sub... Sub bronze, prata, ouro, plat Não, é diamante e platina Não, é platina e diamante Aí com um ano ela vira sub platina E com dois anos é sub diamante, mano Quem quiser ver todos os subs que tá aí Com as coisinhas diferentes, tá tudo aí na descrição Nossa, dois anos Dois anos Mas na moral, velho Sub de dois anos é o sub mais bonito que tem, velho Porra, um colchão velho Porra, lindo demais Eu Não Bota nela De nada, Matheus E aí, Lu, minha querida A luz já deve estar de ressaca de ontem, mano Certeza Acabou de acordar, mano 70% E aí, Pedro De boa, querido E você? O Gardenau acabou E aí, Junão O que que deu o teste, mano? Conta pra mim Você virou sub Você virou sub, não Você se baniu E aí, o que aconteceu? Nada? Pô, tu passa no meio da parada Se tivesse alguém aqui, meu querido Não, pô Já tinha visto É, tinha visto, né Só achar gasolina pega, hein Achei um kit E capa dois Tu quer? Não, não Capa e colete dois Tu já tem, né? Sim Colete O bagulho aqui eu já tenho, mano Como é que fala? Gasolina? É Acabei de achar mais uma também Só achar bagulho pra SKS? Se eu achar, eu pego TechOS, mano Não sei, velho Boa pergunta Balatinho Pode ser Caramba, mais um kit, mano Caralho, que a gente não pegou de kit aquela lá Então vamos pegando agora Isso aqui é compensador pra um Compensador pra um? Pode ser, mano Qualquer coisa, velho Só não pode comentar Ah, na real é bom, mano Você dá banho caro O cara continua dando view pra você E só não pode encher seu saco Isso é muito bom, mano Vou dar banho em todo mundo Todo mundo que comentar a partir de agora vai tomar banho Brincadeira, meus amigos Podem comentar à vontade Que aqui nós é tops Não, diga Hoje eu vou fazer provavelmente a live em duas partes, querido Eu vou fazer depois de noite de novo Só não sei até que horas vai agora Porque já já tem aniversário Ela só vira Ela só vira sub Pra ganhar pontos Pra perder os pontos no bagulho Manda aí, ô cabelo A bala, as paradas Ah, tá tudo aqui Deixa eu pôr gasolina aqui Já foi em todas as casas? Claro, né, dois Bora Não Seve que tá pertinho Bora não Só botei gasosa aqui Não acabou não? Acho que acabou as casas todas Ah, não Tô prendendo Como vocês... Boa, dirigidor Você quer kit, mano? Bem? É, bora Voltei Ô, quer kit? Não, não Tô bem Tô com três kits aqui Precisa? Não, não Também tô com três Pronto Eu tô com cinco ligaduras Dois analgésicos É, tô quase igual, mano Tô com um analgésico Dois energéticos Basicamente a mesma volta Tem que puxar rápido, hein Caralho, kit fuma Boa Cap colete dois Eu preciso do punho dianteiro Não, acabei de pegar, velho Porta aqui E aí, raridade? Tudo bom, fi? Tem mais cara aqui, mano Não, não Tô bem Dois capa dois Caralho, mano Nessa casa tem três capa dois, velho Puta que merda, hein Bem balanceado, mano Mais um kit Caralho Quatrocentas balas de Nossa Quatrocentas balas de De nove milímetros Bora andando? Bora Ah, se bem que ali não é safe ainda, né? Ah, tá parte Ah, bora andando, mano Melhor Se bem que o safe ainda tá grande, mano Mas enfim Orgulho Ah, mas bala de umbo é fácil, né, mano? Queria ver ter quatrocentos e vinte balas de cinco, cinco, meia E a 762, aí o cara é pica, mano Aí, é bravo Acho que nem dá pra ter tanta bala assim É, tem essa também Defensores, mano Eu vou assistir depois pra ver se é bom Tô ligado qual que é Tem uma série também que eu gosto Que é... Que quer dizer que eu comecei a assistir Só que na real eu dormi porque eu tava com muito sono Eu quero assistir pra ver se é bom que é Lucifer, mano Todo mundo fala bem dessa série Será que tem alguma casa pra gente ir aqui perto? Tinha arriscado, hein Aquelas casas lá em cima do... Do S lá Acho que não tem ninguém Deixa eu ver Fechado É, dá pra tentar ir lá Então, Tami Na real eu até ia colocar pra galera Pra galera jogar Gainbow E aparecer no chat Porque realmente Se aparecer no chat Porra, é top demais Pra você poder zoar e encher o saco Só que o problema é que todo mundo Entra na live e não fala nem oi, mano Já, já Tipo, é Gainbow 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 Aí, tipo Mano, teve um dia que eu fui fazer lives de manhã Domingo de manhã Aí, tava lotado, mano Tipo, a galera nem entrava Porra, Gainbow 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 Tipo, porra 50 milhões de gangbos lá Ah, mano, quis saber Tirei Na frente ele veio Tem gente? Na frente, na frente Sim, sim Subi no morro, tá vendo? Não Dois Dois, subi no morro, S Tava as casas lá A gente tava indo Bora, bora, bora Bora pegar eles lá, pô Bora tentar pegar eles Seu verniz entrando, entrar Na casa da esquerda É, eu vi Depois eu vi eles Tinha uma árvore na minha frente Quer abrir pela direita E você pela esquerda E... Ou quer os dois juntos? É, acho melhor os dois juntos Porque eles tão juntos também Demorou Só toma cuidado Pra não deixar os caras ver, mano Eu vou pegar um negativo Fala esquerda É, estágio 12 Que eu vi a arma de um cara Ó, esse carro é dele Olha lá em cima Abriu lá o segundo andar Calma Eu acho que eles já viram, mano Não, viu não Eu acho que eles já viram Será? Eu acho Cuidado de janela, hein, carilho Ó, abriu a outra, tá vendo? Ah, estão abrindo pra... Verdade Desceu, desceu Ó, dois Nossa, os caras tão atinhando Quer que eu derrubo o da frente ali, bugado? Calma aí, calma, 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 calma Eu derrubo, eu derrubo Tem que derrubar os dois, mano Tem que derrubar os dois É que eu tenho uma granada só, tá ligado? Aí depois pra finalizar os caras lá ia ser foda Tá, tá, não olhando bem Estão ali, estão atinhando junto Provavelmente eles vão pras outras casas ali na frente, né, mano? Você quer ir lá pegar? Eu acho que não O carro é deles aí embaixo Ó lá, tá vendo? Fiqueira, direita Não Tô vindo pra cá ainda Esse carro embaixo que eu acho que é deles Vê se tem gasolina no carro rapidão aí Ah, não, deixa lá, mano Depois a gente pega, relaxa Tá meio perto também, mano Dá pra ir andando O foda é que tinha que olhar um pouquinho mais pra esquerda, mano Se eles pularem pro outro lado Aí a gente se fode A gente fica aqui nem babaca esperando, tá ligado? Fazer isso Não, eles estão na casa de três andares Então eu vi um cara lá dentro Três andares, mano? É, é da frente ali Tá, eu vou chegar aí com você Ah, tô ligado O cara lá dentro Mas cuida a direita aí também Olha o cara Será que eles já meteram o pé? Não, nem foder, mano Por isso que eu tô falando, mano Foda que a gente fica aqui Vem vindo pra cá comigo Peraí, peraí Acho que já foram já Esse é o meu ou eu tô ouvindo um tiro silenciado, velho? Mano, cadê esses caras, velho? É, acho que eles estão na casa ainda Ah, esses caras vindo pra pegar a costa Olha lá na frente, lá, Vini Ah, 210 Tá vendo o correndo lá? Caralho, nem fudendo, mano Por quê? É, eles correram bastante Porra, viado Nem fudendo, mano Você acabou de ver eles Você falou? Não, mano É porque os caras estão pegando drop, velho Ali é outras pessoas, mano Não, acho que não Acho que não Pô, viado É muito rápido, mano E é do lado de um drop, mano Do nada os caras vão brotar ali O cara é Goku agora Pra fazer Pra fazer teletransporte, mano Tomar no cu Vou dar uma relada aqui Pegou calto, viu? Tá muito numa área aberta Quer pegar aquele carro na direita? Não Tá ali do lado, ali, ó É só passar a árvore, mano Arvore não Pega a cover da... Pega a cover da... Da pedra É É aqueles caras mesmo Nem fudendo, velho Na moral, nem fudendo Ó, na direita tem, ô, cabelo Na direita tem Vou comendo lá Direita 285, mais ou menos Tá Corre lá com o bagulho aqui Tem que correr, acho que tá Meio longinho, eu sei Ah, tu quer matar? Quer matar aqueles caras lá? Pode matar, pode matar Eu vou deitar pra me curar aqui, mano Mas se quiser pra matar Nossa Que balinha Aí? Tem lá no gás só Eu vou lá pegar Porque a gente não vai chegar nem fazendo Fica se curando aí Preparam, né? Já tem que correr E esse gás é o que dói Próximo Ah, vai Fica se curando aí Preparam, né? Já tem que correr E esse gás é o que dói Próximo Ah, vai Bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo Nossa, a gente não ia chegar nem fulhando lá mesmo Não, pra variar, né, mano Ah GG, mano GG, mano Barra kit Não, GG GG, mano GG, velho Deixa eu ver Não chega nem fulho É não GG, boy Tem um carro ali, mano Tem um carro de dois ali Show, 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 show Vamos Tem quantos kits ainda? Tenho Ah, tenho kit pra caramba Tenho kit full e três normal, mano Ah, tem um carro aqui na minha frente O problema é que a gente vai ter que usar já Sim Vai, já vou usar um kit já, mano Quando eu chegar no carro, eu vou usar Ai, cacete Mas tá comendo meu cu, mano Entra no carro, entra no carro que eu já vou aí Segundo, segundo Foi Vai, você leva, você leva Deixa eu passar, porque eu não tenho mais o que pra curar Meu Deus Vai passar, vai dar Então vai Ah, o problema é a gente passar e Morrer, que nem antes Tem kit? Não Acabou tudo Eu tenho, toma Toma sete ligaduras aqui, ó Depois você cura Tinha nega aqui perto, hein Ó Ó pra onde fechou agora Já se cura pra nós ir embora, mano Você tem analgésico, alguma coisa assim? Tenho, tenho dois analgésicos Beleza, então, mano Já Aqui na direita Eu mato, eu mato Porra O cara quase não gosta de tomar tiro, não Ó, tem mais um ali, ó Porra, roubo meu atio mesmo? Bombado? Sério mesmo? Mentira Não, gente, vai ter que ir, mano O cara tá marcando a gente agora, mano Achei que tem umas árvores aqui na frente Vai, Ney Tem dois, eu vi dois ali Vai, hein, vai, hein Se o cara meter a cara Eu dou tiro nele, vai Porra, mas nega Só uma porra, né Esse cara Ignora, só passa Só passa correndo Ele vai acertar um tiro no máximo Aí, daí, mano Pra quem não tem cura, um tiro é É foda Na real, acho que aquele cara morreu, mano Não, mas tem outro lá atrás Nas casas, lá Eu sei Eu tenho que ir ele também Queria matar esse desgraçado Pra pegar o kit dele Ó, carro Carro, carro, carro Na direita É, é 165 de cara Tá vendo o tiro? Aham O carro passando Parou O carro parou na nossa frente Na nossa frente Tá vendo? Tá vendo? Tem nego aqui em cima da gente Aham 165 Ai, caralho Não tô safe Porra, porra, porra Eu queria lutar com esse cara, né Cara, queria ou não queria, né Mas já que tá na Mas a gente precisa lutar É, já que a gente tá no sentido aqui Ah, já era no sentido do safe aqui mesmo Só que tu viu que tem cara em cima do morro, né Aham Tô metendo a cara aqui Vida louca Kit, 4x Tem uma coisa Deixei 4x aí se tu quiser É, eu quero energética, analgésico Quer dizer com o cara? Que? Não, não é não, não Você viu os dois já, mano? Como assim, os dois? Ué, a gente matou dois, caralho Eu matei um, você matou Aqui, ó Na frente aqui, ó O de lá Do lado de lá Eu não lutei Só o tio da frente Pra direita eu não lutei o cara, não Vou lutei rápido aí Que eu tiro no corpo Tem bagulho pra sua SKS ali, mano O que que é? Tá vendo? Eu só não vi o que que era, mano Eu só sei que era pra SKS Não, não Já tem Cara, a gente tem Acho melhor alguém com gás, né O que tu acha? Eu acho que tem que Ficar preocupado com a direita ali também, Lec Direita acho que no skipinho É, o skipinho tem Porque ele tava aberto antes Vou me boostar aqui, mano Tomar o analgésico Tenho boost, mano Você não tem? Eu tenho aqui, mano Vem cá Não, não, tem um energético Eu vou usar ele Não, tem mais um energético Toma Eu fico só com o analgésico Vem Ó, no skipinho tá safe? Não, tá do ladinho do safe Mas tem cara ali dentro Na real que lá é o meu Tu pegou a batista? Peguei, você quer? Eu vou Acho que eu vou trocar ela Em vez da 8x Porque tá muito Pega aí, pega aqui Eu já tenho uma mira aqui, mano Tô com uma 2x Ó, o cara aí em cima da gente Na direita Tá pertinho na nossa direita, velho Deve tá aí alguma negativa nossa Ó, Vini, esquerda Esquerda na pedra Homem moe Tá descendo moe Tá vendo? Na árvore ele mata Vamos matar? 1, 2, 3 Mata, mata Ó, não, esquipinho na frente Vini O gás, o gás Cai pra esquerda Tem nego na esquerda, mano Ai, caralho É, assim É, única opção Vem, vem, vem Matei o cara Vou tentar ir curtir Boa Tem nego na esquerda Tem nego na esquerda Deitei mais um Tem nego na esquerda Da esquerda, na esquerda Tem esquerda Ele tá me atirando Deitei um aqui, mano Deitei um aqui Tá, eu vou usar kit Tô usando kit Também tô Vou usar mais um anal aqui Eu acho que tem 2 na esquerda, mano Eu vi 2 na esquerda, velho Eu matei um na direita aqui Deitei um Na direita tinha 2, Vini Não, tinham 3, mano Mas só que eu acho que os caras estavam trocando Tá, sim, sim Pode ser É verdade Ah lá, o cara matou o que eu matei Ó, esse cara acabou de matar o cara que eu matei Ele tá aqui na frente Tá, na esquerda tinha um cara Calma aí Eu acho que tem um cara Putz Putz, putz Eu acho que tem um cara ali na frente, mano Que acabou de matar o O cara que tava de cara ali Que acabou de matar o meu, mano Eu acho que ele tá na árvore ali na minha frente, mano 15 segundos, velho Eles vão ter que correr Você vai ter que pegar os caras da esquerda aí, Leek Eu tô da esquerda, eu tô cuidando, relaxa E a gente vai ter que correr ao mesmo tempo e pegar os caras, velho Isso que é foda Eu vou tentar correr aqui, Leek Calma, eu não tô te dando cover Não tem como te dar cover Não, de boa, relaxa Tô vendo o cara correndo Matei o da esquerda Tô contigo, tô contigo Tô contigo, tô contigo Agora tá contigo Mentira, eu não tô, não Tem essa pedra, acho que essa pedra é grande, tá safe Pega a pedra aí, pega a pedra aí Peguei pedra Tem que descobrir onde esses caras tá Deve tá aqui deitado, velho, em algum lugar Deve tá deitado no meio da moita, mano Certeza, absoluta Peguei pedra aqui, peguei a pedra da frente Tô vendo isso aqui direita, Vini Direita na pedra ou na grande A lá da ponta lá, tá vendo? Tá, tá os dois lá? Acho que é os dois, acho que é os dois Eu vi os dois passando, eu acho Ah, achei um aqui Beleza, beleza Calma, 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 calma Sim, eu tô Ah, fechou Eu tô vendo mais ou menos a bundinha do cara aqui, ó Relaxa A bundinha, isso, exatamente O problema é que eu tô com uma granada Ah, não, tô com uma granada de fumaça ainda Cara, acho que eu posso Eu vou tentar correr pra esquerda aqui Pegar uma árvore e tentar Se você conseguir Fazer pressão dos dois lados É Vou fazer isso, vou fazer isso Fiz isso Cheguei Vim pra direita Já sabe que eu tô aqui Sabe que eu tô aqui também Tá cravado em mim, mano Não dá nem pra eu meter a cara, véi Fechou pros caras, né Eu acho que eu tô safe, mano Tá um pouquinho, é Um pouquinho safe tu tá Eu vou tentar pegar safe Eu acho que aqui é safe, ó Pô, se daqui eu conseguisse pegar o loot dos caras, mano Quer que eu arrisco meter a cara aqui? Não, o cara tá marcando eu muito hard, véi É, o cara também tá me marcando aqui pra caralho, véi Peguei cover, peguei cover Tô suave, tô suave Eu vou correr, hein Eu não tô safe Eu não tô safe Vou correr, hein Eu não tô safe, véi Nossa Da pedra Tá na esquerda, Vini Da esquerda, da pedra Eu vi, eu vi, eu vi Relaxa Putz, tô sem nada pra me curar Merda X1, hein, guys Caralho, porra É nóis, porra Tchau 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 Tchau